Olá galera, primeiro desculpa aí pelo barulho aí que é meu ventilador tá muito quente aqui o que eu tô tentando fazer aqui ó com esse pedaço de madeira vocês estão vendo aí é uma agulha manual de fazer tarrafa ou reit aí ó vocês verem aqui ó que eu já comecei a fazer a cava dos lados aí falta parte que a linha vai passar e sair e vamos ver se dá certo aí até o final mas vai dar certo depois de eu fazer tudo lixar e tudo aí eu vou muquear no fogo para poder criar uma resistência aí eu passo a lixa de novo e na hora que tiver tudo prontinho bonitinho eu mostro para vocês como ficou a agulha de fazer tarrafa beleza espero que vocês gostem dessa desse vídeo é diferente é porque eu já venho o tempo que eu venho querendo fazer uma agulha de madeira e aí agora eu acabei que achando um pedaço de madeira de uma marcenaria ali que boa que dava para fazer ela é macia e aí eu tô aqui com um monte de coisa para poder tentar fazer isso uma faquinha pequena uma chave de fenda com ponta com ponta um estilete mais uma faquinha pequena só faltou aqui uma gilete que de resto tem tem lixa aqui tem essa aqui ó mais uma com ponta essa ponta aqui é melhor do que a outra que eu tava usando eu não vou tirar essa flor e é para ficar desse jeito aqui eu vou mostrar uma olha ó uma de fábrica como é é para ficar desse jeito é a de madeira beleza galera e vamos dar prosseguimento aí e vai sair olha só galera como ficou a agulha feita de madeira eu alisei bem alisado com a lixa não ficou perfeito tinha do jeito que eu queria não porque eu vi que o material é muito frágil então vou fazer uma outra depois de gine papo verde com gine papo verde aí dá para fazer legalzinho sem ter medo de quebrar nem eu vou encher ela de linha mostrar vocês ela cheia e depois eu mostrar vocês no vídeo é usando ela beleza então esse primeiro mostrando vocês como que eu fiz eu mostro para vocês beleza galera espero que você curta deu likes e aciona o sininho de notificação e compartilha aí com os amigos aí eu mostrei minha agulha feita manual de madeira beleza olha só galera continuando mostrando para vocês aí gente como ficou eu coloquei a linha tá bagunçada sem minha cama mesmo que eu tô mostrando vocês aí olha como é que ficou cheia com linha eu vou ver se a linha que ficou pegou nela pegou mais do que tá na outra agulha aqui ó olha é para fazer isso aqui ó olha você está vendo aí depois que acabar a linha que tá ali ó essa aqui ó olha ver que ela é maior que essa ó olha ó ó ó ó pra vocês verem essa é a que eu tô usando que a de fábrica olha pra vocês verem o tamanho é bem maior então eu espero que ela dá mais linha do que a de fábrica se der mais linha do que a de fábrica é melhor porque os novos fica mais demorado de danol para fazer as emendas porque quando a linha acaba aí tem que fazer emenda da linha para dar continuidade aí eu fiz essa de madeira por causa disso para mim ver se vai dar certo ou se eu vou ter que fazer uma mais larga um pouco e um domínio desse tamanho aqui um pouco mas deu certo galera deu like e abençoe abençoe e nós am Abertura